O Frente a Frente desta semana conversa com o diretor-presidente da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Christian de Castro Oliveira fala sobre o fundo setorial do audiovisual, o mercado das produções brasileiras, o potencial competitivo do audiovisual do Brasil, além da capacitação do empreendedor e das empresas do setor. Frente a Frente nesta quinta-feira, às 15h para as 11h da noite, aqui na TVE.